Aventuras de Qtking Behold the king The king of kings And your knees die All hail Boas pessoal Bem vindos a mais um episódio Da série Aventuras de Qtking Portanto hoje estamos aqui para mais um solo E desta vez a vítima É o pinguine real Nível 162 Portanto Vamos ter pela frente o pinguine real Uma mamanguin O pinguine fu E O chamanguin Portanto eu recomendo Caso você queira fazer duo, solo ou o que seja Matar primeiro a mamanguin Que é aquela que invoca os monstros que morreram Até durante o combate Portanto recomendo matá-la primeiro De seguida matar o chamanguin Porque O pinguine fu Lança um feitiço que é uma espécie de sorte Decaflip Portanto não convém atacá-lo Pode dar para bem mas também pode dar para mal Portanto até lá matamos a mamanguin E o chamanguin Depois com o pinguine real Ele só ataca no corpo a corpo Portanto não Levanta muitos problemas E cada vez que matamos um deles Ele vai ganhar Não sei quanta vita é Mas também não importa Estamos aqui até ao fim Até ele morrer Portanto vamos lá para ver como é que corre Esta é a primeira tentativa E vamos lá Quanto à técnica de desbuff Eu vou mostrar de seguida Portanto ele está numa boa posição Quem é que joga primeiro? O pinguine fu Joga primeiro Seguir Ok Vamos ver Ele vai trocar com o pinguine fu Se não estou em erro Não trocou com a mamanguin Não trocou com a mamanguin Três Quatro Tem que andar quatro Uma divina das tempestades Exatamente Parece-me bem Ele não vai atacar para já A mamanguin que dá PMs Para já está tranquilo Vamos ao salto E pirar-me daqui O chamanguin que não tem alcance Para trocar comigo Que é bom Ah tem sim senhor Afinal tem Não é muito mau isto Não vou conseguir usar a espada Mas não faz mal Exato Está na hora De ele sentir o poder Será que mato? Eu acho que sim Acho que mato Manguin Tem que morrer Portanto aí está Mamanguin que morre O pinguine que ganha um PM Mas não vai conseguir chegar em cima de mim Portanto agora Ele tem fraqueza à chance Não é muito bom Uma intimidação Um corte Não seria mal pensado E uma espada de julgamento Para ganhar um bocadinho de vida Atirou-lhe um PM O que não é muito normal O que não é muito normal Vou ficar aqui Já lançou a sorte da Caflip Portanto Vamos Correr ao máximo Consigo Exatamente Consigo chegar ali E ficar abrigado Isso Não sei se o mato Mas Preciso de 5 PAs 5 Faltam 4 4 Uma concentração Um empurrão Penso que aqui estou protegido Exatamente O mal é que o Xamanguin joga depois Portanto eu tenho que me proteger Só abalançar aqui o nosso poder Aliás eu vou conseguir matar o Xamanguin Aquele ali vai ganhar PMs Será que ele consegue trocar? Não, não consegue trocar O Pinguim também não consegue apanhar-me Isso é ótimo Uma divina Divina E vai trocar O Pinguim continua sem me conseguir apanhar Isso é ótimo Divina Um bocadinho de regen Uma Flamicha E Um salto E ficar Eu acho que ele tem 5 de alcance Não é muito mal isto Não é muito mal isto Que ele fez Aliás não é nada mal Ah Não consigo apanhá-lo dali Uma Duas Flamichas Exato, duas Flamichas Vamos voltar Conseguiu ali apanhar-me Tirou-me 4 de alcance Terei que andar 3 Uma intimidação Uma intimidação E Um salto Exatamente Um salto Não Ah Ele ganhou o alcance Uff 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 Ele ganhou o alcance Devia ter feito a Divina primeiro Seria matado Portanto está na hora de matar O Xamang Wind 7900 de vida Parece-me bastante Vou-me buffar por completo Vamos jogar com calma Exato Ele agora estava numa boa posição para ser desbufado Mas ainda preciso lançar a minha cólera Por isso Não dá Um sopro Um sopro E uma Divina Exatamente Aqui a dois turnos Vamos Usar aqui 10 Vamos calcular aqui bem os PMs Próximo turno é para bater Puts Empurrar Tudo bem Está bem 3, 4, 5, 6, 7 Vamos fazer aqui uma cenoura Vamos jogar Vamos jogar de vitalidade Porque não estamos assim tão bem de vida O pinguim que troca A cenoura que cura O pinguim que é desbufado E portanto Vamos lá Uma cólera Está aqui um pequeno bug Se eu empurrar vou Se eu empurrar estou bem Ele não me consegue ainda apanhar no próximo Isso é bom Vamos tentar ganhar um pouco de regen 7500 de vida Seria bom jogar de erosão Mas Tentar a tirada de PM Não tirei Não faz mal Eu acho que ele ainda está mais um turno Quantos turnos é que ele está? Ele aqui apanha-me-se Será que ele está invulnerável ainda? Está Uma cólera Empurrão Eu tenho cenoura daqui a um turno E um bocadinho de regen Estou com 1200 de vida Nem é assim muito Portanto há que ter cuidado Ele não me apanha Agora sim ele está invulnerável Acho eu que está Ou não Parece-me que não está Não Afinal ainda está Isto tem bastantes turnos Ora bem Se eu empurrar 4 tenho 5 Assim dá Ele agora Ainda está Isto quantos turnos? Ele está invulnerável ainda Ora bem Eu acho que ele não me apanha normalmente Exato Normalmente não me apanha Focar aqui no regen Isso um crítico é bom Agora sim ele está invulnerável Estamos todos de acordo que ele está invulnerável agora Também pelo simples não É só testar Está invulnerável Muito bem Vamos preparar a nossa cólera Vamos preparar a nossa destino agora Vamos preparar a nossa destino agora Bufar uma divina Duas divinas Um pequeno sopro para ficar mais calmo Aqui não me apanha Portanto Bufar poder 3,4,5,6 7 A senhora no lado 1,2,3,4,5,6,7 5 Vamos lá Vai atacar Estou com 1.009 de vida Por outro lado Por outro lado tenho cólera E espada do destino Não vai morrer mas eu vou ter que usar a mutilação para sair daqui Portanto faz Uma flamicha E salto E portanto está quase, está quase morto Uma julgamento Podia ter matado agora mas Só para o swag vamos continuar vivos Deu aqui um bocadinho de lag Aí está o cute king Que vai matar, vai matar na espada do destino E mata o senhor penguin real Cute king matar o penguin real E ainda ao sucesso matar por último GG Ora bem, isto está a dar um pouco de lag Ah não, está, sempre está a dar GG, até vou tirar aqui um print Ora aí está Portanto é isso, espero que tenham gostado deste episódio O principal objetivo deste vídeo é passar o calabouço Simplesmente passar o calabouço Sem ligar ao número de turnos É simplesmente passar o calabouço Também quero Um dos objetivos É mostrar um pouco a minha experiência com o IOP Mostrar que o IOP É uma raça bastante poderosa Eu acho que a maior parte já sabe disso Mas também mostrar que Existe também tática, não é? Porque o IOP Para mim deve ser a raça menos tática Mas, por exemplo A fazer solo, as duas As duas pessoas É preciso tático, ok? Portanto eu com estes vídeos quero mostrar um pouco Como jogar com o IOP Tudo bem que não sou o melhor IOP do mundo Mas pelo menos vocês aprendem qualquer coisa E tanto aí está a técnica Ah, eu esqueci de falar na técnica que usei A técnica da cenoura 14 minutos, não muito Portanto vai dar Portanto eu vou explicar Basicamente para desbufar o penguin real Você tem que ter um aliado Ou você mesmo Colado ao penguin real E esse aliado Ou você mesmo Tem que ser curado, ok? Portanto o que eu fiz foi Deixar uma cenoura Na diagonal do IOP E o IOP a uma distância de 7 casas do penguin real Porquê? Porque ele tinha... Eram 4 monstros no total E portanto 3 deles morreram E por cada monstro que morre O penguin ganha Ganha 1 pm E portanto ele ganhou 3 pm E ficou com 7 Portanto eu coloquei o meu IOP a 7 casas do penguin real E portanto o penguin real Trocou comigo E o IOP ao trocar com o IOP O IOP ficou colado à cenoura E portanto no início do meu turno fui curado pela cenoura E no início do meu turno como estava colado ao penguin real Ele foi desbufado Agora não sabia que ele era desbufado durante tantos turnos Pensei que era só 4 Afinal acho que são 6 turnos Portanto deu na boa mesmo para matar Portanto sim Uma dedicação aqui ao colossal damage Portanto é isso Espero que tenham gostado do vídeo Que tenham aprendido Alguma coisa Segredo Portanto aí está mais uma técnica Esta técnica já foi usada em alguns solos Duas portanto não é minha Muita gente já usou Portanto é isso Espero que tenham gostado Deixa o like se gostou Então o próximo calabouço será então o Beno Ripata Encontramos-nos lá Até o próximo episódio